Música Acordo Mobilidade Laboral deve assinar o seu ministro a Trabalho e Solidariedade no Segurança Social Portugal, no Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego Timor-Leste e a Lorongrua Fulano-Tobro, o objetivo é facilitar o Timorão do Serviço e Portugal. Tira a Embaixadora Portugal e Timor-Leste, acordo de Nação Rua se implementa e a Tempo-Badac. Neste momento sei que há uma reunião prevista com a nossa ministra e com os adidos do... não sei se sabe, mas há aqui uma adida da área social e de emprego que está a organizar um programa, ela veio há três meses, está a organizar um programa para enquadrar os jovens timorenses na sua procura de empregos em Portugal. Portanto, sei que vai haver uma reunião em breve, temos que delinear um programa para eles irem enquadrados para não suceder como o ano passado, que foram sem rede e teremos resultados a curto prazo, eu espero que sim. A Segurança Social já entrou em vigor, quem for trabalhar para Portugal já faz descontos, já faz descontos em Portugal, que depois serão parte das suas reformas em Timor-Leste, esse já está em vigor. Lembra que até a Convenção com a Segurança Social entre Timor-Leste e Portugal, assinado a Fulano Junho, Tinancotuc, no Acordo de Implementação, assinado e a Lourão Rua, Fulano Outubro, Tinancém. Matheus Romário, Dilma Sujeti, ZMN